Olá meus amigos e minhas amigas internautas, nós estamos aqui mostrando para vocês o rio Picuí hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024. O rio amanheceu assim, alguns assuntos devem estar sangrando e o rio Picuí está de barreira a barreira, como a gente pode dizer. Muita gente aqui em cima da ponte, dando uma olhada, vendo uma coisa inédita, porque fazia tempo que isso acontecia. E hoje a gente pode ver, nesta manhã de segunda-feira, 15 de abril de 2024, o rio Picuí com essa enchente, muita água por aqui. E a gente mostra para vocês, os populares aqui olhando. Degel, você aí, o rio com água, né Degel? Essa é para nós, geral, que faz muito sangrando, porque esse dia é assim. E essa é a água só para a serraria, né? É, esse, esse, deve ser o assunto que deve estar sangrando, né? É. Eu acho que é Tamanduá, né, que está sangrando. Tamanduá, Tamanduá. Dizem que a cheia é muito grande para Andorra Palmeira, portanto, daqui a pouco a gente vai estar lá, mostrar. Dizem que tem gente desalojada, né, para Andorra Palmeira, devido às fortes chuvas. É. Eu vi nas redes sociais, né, Tatiana? Isso. E a gente mostra para vocês aqui, ó. Maravilha, o povo tudo olhando ali, rio com água, né, Fasso Mário? Graças a Deus, né? Muito bem. O que é que você acha aí? Bom, que maravilha, fazia muitos anos, né, que tinha acontecido um negócio desse aqui. Tenha visto, né? É. E agora a serraria vai estar recebendo. Mas se Deus quiser. E mais tarde, se chover de novo, outro sangro também, aí dá certo. Muito bem. Da Calbeira. E a gente vai mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Que alegria aqui, ó. Olha o rio. Muita água por aqui, ó. Pessoal tudo admirado, filmando, né? Muita alegria. É o rio Picuí, pessoal. Vocês que estão ausentes, vocês que moram longe, é o rio Picuí com água. Um abraço para vocês. Daqui a pouco estaremos em Nova Palmeira, mostrando também lá em Nova Palmeira como é que anda a situação lá do povo com relação às chuvas que alagaram a cidade lá em Nova Palmeira. Daqui a pouquinho. Um abraço. Um abraço.